Oi, eu sou a Luziana Lully Brasil e eu queria mostrar rapidinho pra vocês aqui essas placas aqui, mas isso é uma venda às vezes é na garagem, às vezes é no quintal e geralmente quando chega o verão e no final do verão é que o povo se apressa mesmo pra vender as coisas que comprou, que não gostou, que tá velha então é isso, esse é o garagem, venda de coisas usadas obrigada por ter assistido beijos e fiquemos com Deus, eu vou mandar ver isso pra passar